Recado do telespectador DDD3399111443 Alô Dilma! Sem a Dilma eu não iria lá, né? Alô Dilma! Boa tarde, Nico! Manda um abraço para o Lucimar. Ele fez aniversário ontem. Meu nome é Agrimarino. Um beijo para o Lucimar e um beijo para o Agrimarino. Tamo junto! Parabéns aí ao Lucimar. Oi, Nico! Sou o Gilson Robson. Boa tarde! Por favor, manda um feliz aniversário para a minha irmã Silvana Rodrigues de Nova Belém, Minas Gerais. Silvana Rodrigues de Nova Belém. Um beijo para você aí em nome do seu irmão Gilson Robson. Aniversariante do dia. Que isso! É empada, é? Boa tarde, Nico! Tudo bem? Tudo! Tudo bem! Ah! Sou eu de novo! Volte sempre! Ontem você perguntou com o que eu iria tomar o suco de acerola. Tá aí! É o suco de acerola de ontem. O Gabigol veio temando aqui no final do jornal falando que era tomate. Acerola, Gabigol? Com pão de cebola recheado com presunto e mussarela. Não, eu quero de frango. Hã? Ah, ele é assim? Eu quero é assim mesmo. O que é que você fez? Pão de cebola recheado com presunto e mussarela. E se você preferir, tem coxinhas. Ah, eu preferia coxinha. Coxinha. Aí não vem fazer coxinha pura não. É de frango com catupiry, hein? Coxinha que é tantão de massa. Não, é uma massa levinha, um tantão de carne lá dentro, catupiry e uma massa fininha. É isso aí. Nós vamos lá. Onde é que é que nós vamos, hein? Você pode escolher. Abraça toda a equipe. A Marlux está onde eu esqueci. É no Vale do Aço, né? Rapaz, minha boca. Aonde que ela... É, você... Isso aí com suco de acerola. E um A. É no bairro Iguaçu. E Patinga. E uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta a sinfonia de pardais. Boa tarde, Nico. Estamos ligados no BG. Nico, oi. Manda um abraço pra minha esposa Elisângela e minha filha Júlia. Hoje é o nosso casamento. Aí sim. Aí sim. Tá achando que? Uma grande promessa de Deus que chegou o dia. Nada antes, nada depois. Tudo no tempo de Deus. Cairos. Próxima. Olá, Nico. Boa tarde. Primeiramente, quero dizer que o beijão é o melhor do mundo. The best. The best. The best. E você, diz ela. Sobre mim. Você sou eu. Você entendeu? Ó. Olá, Nico. Boa tarde. Primeiramente, quer dizer que o beijão é o melhor do mundo. E você sou eu. É o apresentador. Nota mil. Nico. Hoje é aniversário do meu filho Joel. Joel. Nome de profeta. Gostaria que ele ouvisse de você. Ao qual ele é fã. Que ele é um menino maravilhoso. E que nesse dia desejo muitos anos de vida. É a Tati Guimarães. Claro que ele vai ouvir. Joel. Pelo que sua mãe já falou aqui, Joel. Você é um menino maravilhoso. Sua mãe te ama muito. Continue sendo essa bênção, viu? E continue na audiência do Balan Geral. E estudando, viu, Joel? Pra futuramente você ser que nem o Guimarães. Repórter, né? Marcos Guimarães. Igual os meninos aqui. Ivan. E apresentador que nem o Saulo. Saulo apresentador. Saulo apresentador. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Só Larissa do bairro Penha. Seu programa é nota mil. Tamo junto, Larissa. Coitado, Val, né? Essa semana tá puxada pra aí. Nico. Nico, parabéns pelo seu aniversário. Que aniversário, rapaz? Nico, parabéns pelo seu trabalho. Acho maravilhoso. Estamos sempre... É, eu também. Eu acordei cedo em direção. Já peguei a estrada. Então vi aniversário. Nico, parabéns pelo seu trabalho. Acho maravilhoso. Estamos sempre informados. Beijo, Cidra, no seu coração. Próximo. Vamos, Val, Ben. Nós dois também. Boa tarde, Nico. Sou o Ronaldão de Patinga. Estamos aqui reunidos. Eu, minha irmã Miriam, minha esposa Elisângela e minha mãe, dona Marta. Estamos cuidando dela. Aí sim. Isso é que é filho. Quem ama, cuida. Não é, Nico? Falou tudo. Deus te abençoe hoje e sempre. O BG é só sucesso. Ronaldão de Patinga, bairro Bom Jardim. Um beijo, Ronaldão. Beijo na sua mamãe, dona Marta. Na Elisângela também. E na esposa. Todo mundo lá. Todo mundo. A Elisângela que é esposa. Falei do Guimarães aqui, porque ele está lá em Timóteo. Vai cumprimentar ele. Ele está de férias aí. Será que ele vem visitar nós aqui, Odessa? Mas o que ele vai trazer para nós? Caneca de Jornal de São Paulo? Quero isso aqui não, Guimarães. Você vê, você traz presente de verdade.